E aí pessoal, beleza? P. H. Nari trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do ZZZ. Eu sei que eu tô um pouco sumido em relação a vídeos de ZZZ, é que eu não tenho jogado muito a beta. Principalmente pra manter a experiência quando o jogo lançar. Mas o seguinte, vamos lá. Tem um outro banner aqui, ao contrário do Genshin e do Star Rail, que a gente tem apenas os banners de personagem, arma e o de mochileiro. Aqui a gente tem um banner novinho, que é esse último aqui, o banner do Bang Buu. Que é justamente o bichinho que ajuda a gente também nos combates. Atualmente aqui no jogo, o banner do Bang Buu que a gente tem é o Butler. Esse Bang Buu vestido de mordomo aqui. E temos com o Bang Buu de 4 estrelas, esses dois aqui. Esse aqui que se eu não me engano é um pinguim, e esse aqui que é o diabinho. Aqui, vamos clicar aqui no detalhe só pra ver. Ah, ele não deixa eu clicar aqui, mas... Ah, deixa eu ver... Ó, é o Butler. E temos esses aqui, ó. Ó, Foguete Buu, Arranque Buu, Safety, Tubabu. Esse Tubabu é tubarão, tá? E spoiler. Ó, e os de 4 estrelas aqui, ó. Pinguim Buu e o Maligno Buu, que é esses aqui. São os especiais. Ó, aqui no caso, ó, agora que eu reparei. Esses aqui de cima, são os de 5 estrelas que estão, só que o Butler é o que tá com mais chance. E esses aqui, os de 4 estrelas, certo? Mas vocês devem se perguntar, como que são esses Bang Buu? Ó, já vou mostrando aqui também que o banner do Bang Buu usa um outro tiro, olha aqui em cima. É um outro... Uma outra moedinha, tá vendo? É isso aqui, ó. E aqui, como você faz pra conseguir elas. Mas agora eu vou mostrar pra vocês todos esses Bang Buus e tem uns que são bem bonitinhos. E aí depois vocês comentem aí qual é o Bang Buu que vocês mais gostaram. Depois que você progride um pouco na sua história, você abre esse local aqui, ó. A oficina de remodelagem. Que aqui é pra você upar os Bang Buus e etc. E é justamente aqui que a gente consegue ver todos. Ó, atualmente eu tô usando esse aqui, o Mascarabu. Que é esse que fica com um saco de pão aqui. Ó, o Pinguim Buu. Ó, temos o Charabu aqui também, ó. Ó, o Malignobu. Olha ali o Tubabu que eu tinha falado. Ó, o Safety, que parece aqueles Operário, né? Ó, o Butler. Aí tem esse Amelion aqui. Ó, o Foguete Buu. Agora o Arranque Buu, que esse aqui é tipo de corrida. Ó, o Sortubu. Que esse aqui é tipo aqueles gatinhos da sorte, né? Ó, o Explobu, né? Explorador. Aí temos aqui o Sumo Buu. Pra quem não captou a referência, lutador de sumo. Ó, o Papel Buu. Aquele com essa caixa aqui na cabeça. Aí tem o Abacabu. Fazendo como se fosse um abacatinho. Ó, o Namirabu. Que esse aqui dispensa explicações. Ó, Electrobu. E o último aqui, o Pressbu. Que é tipo um medidor de pressão ali em cima. E aí, de todos esses Buus aqui. Qual é o que você mais gostou? Eu acho que mesmo sendo um de 4 estrelas assim. Eu gostei desse aqui. O Tubabu. Que eu achei ele bem legalzinho. Mas, comenta aí qual é o que vocês mais gostaram. Eu, por ora, vou ficando por aqui, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. E aí, eu vou ficando por aqui.